Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Antes de mais eu quero pedir imensa desculpa pela minha voz, mas eu hoje estou com uma alergia tremenda, estou com o meu nariz completamente entupido, estou cheia de, sei lá, espirros, tosse, etc. Portanto, eu hoje estou mesmo... num dia não, completamente. Mas eu tinha mesmo que gravar este vídeo hoje, senão vocês esta semana não tinham vídeo, por isso simplesmente não tinham vídeo. E então eu hoje tive este momento para gravar apenas e portanto tive que o aproveitar. Mas portanto eu peço imensa desculpa pelo facto de eu estar com uma voz meio afanhosa, mas pronto, eu tinha mesmo que gravar este vídeo. E então o vídeo de hoje é sobre a True Beauty Bag e com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre esta bag de beleza porque eu já tenho divulgado várias vezes lá no blog. Este projeto da True Beauty Bag é um projeto meu enquanto revendedora da marca Avon, como vocês já devem ter percebido. E portanto é um produto, um conceito que vocês não encontram noutras revendedoras, portanto é um projeto exclusivo meu enquanto revendedora. E tem sido muito bem aceito. Acho que as pessoas têm a aderir bastante a esta ideia e têm gostado imenso porque esta bag, no fundo, tem o mesmo conceito das comuns caixinhas de beleza, etc. Mas difere das outras pelo facto de primeiramente ser apenas composta por produtos da Avon e depois é também composta apenas por produtos full size. Portanto nós não temos nesta bag, desculpem, produtos travel size nem miniaturas. Pode ter eventualmente, mas quando eu digo que tem 5 produtos, tem 5 produtos full size. E depois pode ou não à parte ter produtos de miniatura ou versões mais pequenas. Esta bag tem um custo máximo de 23€ mensal. No entanto eu tento sempre fazer versões mais económicas e portanto nem nunca chega a esse valor. E todas as bags incluem no mínimo 4 produtos. Portanto vocês sabem que pagam um determinado valor e que no mínimo recebem sempre 4 produtos. Mas eu faço sempre referência a quantos produtos é que inclui cada edição. E geralmente eu tenho sempre disponível a edição regular que tem sido basicamente sempre a de maquilhagem, mas pode não ser. Mas então tenho sempre a edição regular. E depois tenho uma opção também que é a bag personalizada que vos permite escolher o valor que vocês querem gastar na vossa bag. Para além destas duas bags que eu tenho sempre disponíveis, eu por vezes coloco edições especiais ou temáticas também à disposição, como foi o caso agora do final de janeiro, que eu tive uma edição especial que era apenas dedicada ao inverno. Portanto era uma bag de cuidados essenciais para o inverno. E então eu hoje quero partilhar convosco o conteúdo da True Beauty Bag de janeiro, a edição regular que era então uma edição de maquilhagem que incluía 6 produtos full size e com a promoção de janeiro da oferta de um produto grátis recebiam não 6, mas sim 7 produtos full size. O sétimo produto, que era o produto de oferta, podia não ser de maquilhagem, portanto podia ser de outra categoria, cuidados de pele ou cabelo. Portanto eu também dei essa possibilidade de escolha às clientes e algumas escolheram maquilhagem, mas a grande parte escolheu cuidados de pele. E portanto eu hoje vou também partilhar convosco qual foi o produto de cuidado de pele que eu introduzi aqui nesta bag de janeiro. E então sem mais demoras, a True Beauty Bag apresenta-se assim nesta embalagem prateada e depois traz aqui assim o logótipo da minha página, portanto à vontade de True Beauty. Este aqui é um logótipo alusivo à própria bag e portanto os produtos vêm todos assim dentro desta bag. Eu coloco dentro de todas as bags uma cartinha que tem a discriminação toda dos produtos que estão a receber. E então os produtos vêm aqui assim, portanto como vocês penso que estarão a ver. E então eu vou começar por... Vou começar aqui a tirar os produtos. O primeiro produto então que vem dentro desta True Beauty Bag era esta base da Color Trend. Esta aqui é uma base matificante, sem óleos e é uma base que tinha um valor de 8,5€. Outro produto que eu incluí nesta edição foi o corretor da linha Ideal Flawless em stick, que é um corretor em creme que cobre todas as imperfeições. É um corretor muito bom. Este aqui tem um valor de 9€. O próximo produto é um produto de olhos e é uma sombra e eu escolhi esta aqui da True Color na cor Iris Icing, que é esta cor assim, que eu vou vos mostrar. Portanto, ela é assim. Apesar de ser um arrocheado, ele está a fugir mesmo para a topeira e eu considero isto uma cor básica para ter, um neutro básico. E então foi por isso que eu a escolhi. Esta sombra tem o valor de 8€. O próximo produto que eu incluí é um produto que eu tenho e que adoro. E então eu tive mesmo que o colocar aqui nesta edição. Eu estou a falar aqui desta máscara de pestanas, a Mega Effects. Esta aqui é a versão normal, mas agora já existe a versão waterproof. E ela é assim. Portanto, esta é uma máscara de pestanas que tem uma escova que dá para chegar a qualquer pestana. Portanto, ela basicamente o que promete é chegar a todas as pestanas. E eu adoro esta máscara. Eu já fiz até no blog uma vez o review, penso eu, sobre esta máscara. Portanto, se quiserem conhecer um bocadinho melhor, passem por lá. E esta máscara tem o valor de 14€. Para ajudar então na hora de aplicar a maquilhagem, nomeadamente as sombras, eu decidi incluir este pincel aqui de sombra, que tem aqui na ponta o pincel de sombra. E depois no outro extremo tem uma espécie de esponjinha. Eu não vou abrir esta embalagem, porque estes produtos são todos para enviar por uma das minhas clientes. E portanto, eu não vou estar a abrir. No entanto, eu penso que vocês conseguem ver. É um pincel de sombra, normal. E ele tem um valor de 10€. E por fim, incluí um produto de lábios, que é este gloss aqui, que é da linha Ultra Glazewear. E eu também tenho um gloss desta linha e gosto muito. Acho que ele dá um brilho muito natural nos lábios. Acho que fica muito bonito. E então eu tive também que incluí-lo aqui nesta edição. E este gloss tem um custo de 12,5€. Estes eram então os 6 produtos que compunham a True Beauty Bag de Janeiro. Portanto, a edição regular. No entanto, em Janeiro eu fiz a promoção da oferta de um produto grátis. E como já vos disse anteriormente, eu dei a oportunidade das minhas clientes escolherem o tipo de produto que gostariam de receber. Entre cuidados de pele, cuidados de cabelo e maquilhagem. A maioria escolheu cuidados de pele. E então eu escolhi oferecer este desmaquilhante bifásico da linha Extra Lasting. E vocês podem pensar que isto é uma versão travel size. Mas não. Isto é a versão original do produto. Portanto, ele apresenta-se mesmo assim nesta embalagem de 50ml. E este desmaquilhante tinha um valor de 11,95€. E como vê, esta era uma bag recheada de produtos maravilhosos de maquilhagem da Avon. Tinha um valor aproximado de 62€. E custava apenas 19€. Portanto, quem a encomendou fez uma excelente aposta. Neste momento tenho disponíveis 3 bags. Tenho então uma bag de edição regular. Continua a ser uma edição de maquilhagem. Tenho ainda uma edição especial dedicada inteiramente ao cuidado das unhas. E tenho ainda uma edição temática que desta vez é dedicada aos cuidados essenciais. Portanto, produtos de cuidado essencial. E vocês podem então optar por aquela que mais gostarem. A descrição das mesmas está aqui embaixo na caixinha de informações. Bem como o formulário de encomenda. E já sabem que os envios são sempre gratuitos em correio normal. Depois podem escolher outro tipo de correio. Mas então o correio normal é sempre gratuito. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se já encomendaram alguma edição da True Beauty Bag, não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários o vosso feedback. Para que outras pessoas possam saber a vossa opinião. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Inclusive é no Facebook na minha página da Avon. Portanto, se forem fãs de produtos desta marca, não se esqueçam de me seguir por lá. Que eu estou sempre a publicar novas promoções e novos descontos. E vou deixar também aqui embaixo todos os meus contactos. Caso queiram fazer alguma encomenda da Avon. Não só das Beauty Bags, mas outra encomenda regular de produtos. Eu vou deixar aqui embaixo os meus contactos. Um grande beijinho e é claro, vemo-vos no próximo vídeo.